Eu ia acabar de orar por ela, por quando eu vi a notícia. Aí eu saio correndo. A mãe dela estava caída no chão, no asfalto, na rua, e ela só falava, gritava pra mim assim, Carolzinha, cuida da minha filha, por favor, porque está doendo muito. Cuida da minha filha. Eu falei, cadê ela, cadê ela? Aí tinha umas seis a oito viaturas, parece um filme de terror, meu Deus, não consigo nem. A mulher do agressor, do assassino, do monstro, estava caída também, praticamente morta. Só que, eu posso estar sendo egoísta, mas a minha preocupação não era com os adultos, e sim com a criança. E era a minha filha, Deus me deu a presença, sabe? Pra me ensinar a amar, pra me ensinar a respeitar, a cuidar. E a mãe dela, a avó da Isadora, estava caída no portão, tentando se levantar. Desfaqueada também, uma senhora de mais de 50 anos. Porque ela veio do Piauí fazer tratamento. E acabou acontecendo isso. Quando eu, os policiais não queriam deixar ela entrar, meu pai chegou e pediu. Eu sou o pai dela, eu preciso ver como que ela está. Porque eles falavam pra mim o seguinte, ela está recebendo, ela está recebendo, está recebendo, fugiu da mente. Os médicos estavam prestando socorro pra ela. Mas até então, eu achei que ela não tinha sido desfaqueada. Achei que fosse só por conta que ela viu tudo aquilo. Mas quando eu entrei, que eu consegui furar o bloqueio desesperado, né? Porque eu só queria cuidar dela. Que furou o bloqueio. Gente, que furou o bloqueio, que eu vi ela no chão. Esfaqueada. E ela, eu não conseguia enxergar ela. Eu via uma, porque, Eu não conseguia ver ela no chão. Primeiro, ela estava sentada em algum lugar. Mas eu via aquela pessoa no chão. Mas nunca imaginaria que seria a minha menina. E eu falava, Pai, cadê a Isadora? Pai, cadê a Isadora? Foi quando ela falou, Mamãe, estou aqui. Eu falei, Oi, meu amor. Aí eu já me contigo. Porque eu ensino ela a ser forte. Pelo fato dela Ser uma criança Estava acima do peso, né? E o mundo é ruim, né? Hoje a gente sofre bullying, Sofre preconceito, Sofre racismo. Pessoas ruins. E eu sempre ensinei ela a ser forte, A se proteger. E ela nunca abaixa a cabeça pra ninguém. Quando eu falei, Filho, A mamãe tá aqui. Tá? Não chora. Você é o quê? O que eu te ensinei desde pequenininha? Eu ia ser forte, mãe. Aí ela falou assim, Mãe, Eu tô com sede, Me dá água. Eu falei, O médico vai te dar água. Não, amor. Seja forte, Seja firme, Eu tô aqui do seu lado. Eu vou cuidar de você. Eu sempre cuidei. Mas agora eu vou pegar mais ainda, Porque eu te amo. Foi a última vez que eu falei, Eu te amo pra ela, Porque era uma criança inteligente. Uma criança que tinha Um futuro brilhante. Ela liderava um projeto com o meu irmão. Ele consegue falar. E eu lhe montei um projeto, Que é voltado pra crianças e adolescentes. E ela liderava esse projeto junto com ele. Inclusive no sábado, Que acontece todos os sábados, No instituto aqui em cima, Que é onde eu sou secretária lá. E ela, Ele pediu pra ela fazer uma oração. E foi a despedida dela pra gente. E a gente... Obrigado.